Todo mundo e o seu ficou para a última hora. Vamos lá. Vamos. Tudo certinho, vou clicar aqui. Ele fecha o teu microfone. Desliga o microfone aí. Carregou. Carregou, mostrou aqui o prazo. O prazo encerrado para envio de projetos. Encerrou em 15 de novembro. Eles já encerraram o prazo. Vamos dar o hora aqui no Google. São 22 horas e 30 minutos. E já encerraram o prazo. É isso, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.